Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com o T, e esse é um vídeo especial do Salvem a Professoria. Os vídeos da série Salvem a Professoria vão ao ar toda sexta, um vídeo por semana, só que muita gente estava me pedindo para falar sobre as manifestações, principalmente as manifestações de Curitiba, e aí eu aproveitei para gravar, já hoje eu gravei um Salvem a Professoria sobre indisciplina, e para dar a minha opinião sobre as manifestações, eu não sei se a gente tem como dar muita opinião, a não ser se sentir, assim, solidária com a galera de Curitiba ou com os outros profissionais, ou se sentir ultrajado, não só enquanto professor, mas enquanto cidadão, né? Acho que está todo mundo por dentro das notícias todas, o que aconteceu, os professores sendo violentados, a polícia descendo o cacete, mandando bala de borracha, mandando um cacetete, e mandando bomba de gás lacrimogêneo, esses dias eu vi até uma montagem que eu achei excelente, que estava, assim, a figura em cima, um policial com a bomba de gás lacrimogêneo, estava R$ 800,00, aí salário do professor R$ 860,00, né? Para a bomba de gás lacrimogêneo, o governo tem dinheiro agora para pagar decentemente o professor, não. Então, eu até vi muitas charges, assim, com o Gessui Refecer, né? Imitando o Gessui Charly, e eu acho que nesse momento a sociedade tem que parar para pensar que o que se entendia por greve, né? Nós, principalmente, acho que o pessoal de 80 para lá, 80, 70, 60, está acostumadíssimo com greve. Eu mesma, quando era adolescente, na escola em que eu estudava, era greve, assim, mês sim, mês não. Porque o professor não recebia. Não é igual hoje, que a gente está lutando por salários melhores. Não, naquela época eles lutavam por salário. Eu nunca vou me esquecer que eu tinha professores que iam a pé, porque eles não tinham dinheiro para pegar ônibus, iam a pé, assim, muito longe, para dar aula, ou a gente fazia vaquinha para dar para eles comprarem passos de ônibus. Eu mesma, quando eu comecei a dar aula no Estado, em 2000, eu passei seis meses sem receber, porque eles não pagavam o professor novato. Eu recebia passos de ônibus, quem é mais velho vai lembrar daquele passos de ônibus de papel, lembra? E aí, eu ia a pé para a escola, assim, sei lá, devia dar uns oito quilômetros, para poder economizar o passe, para poder vender. Naquela época dava para vender, porque era passe de papel, né, a gente vendia. E, gente, é muito difícil você falar assim, ah, professor que faz greve é vagabundo. Não tem o que a gente fazer. Não tem como você falar, ah, não, eu não vou paralisar. A greve é ruim para todo mundo, para o professor, para o aluno, para a escola, para o governo, para todo mundo. Mas qual é a outra medida que a gente tem? Quando se tem sindicatos de professores que não fazem o que eles deveriam fazer, que é negociar condições melhores para o professor. Você entra nesses sindicatos aí, eu não digo todos, tá, porque a gente também não pode generalizar, mas a maioria, eles estão lá só para mamar as tentas do governo bem. Eles estão lá só para receber o dinheirinho deles e ficar lá todo o dia inteiro. Lutar pelo bem do professor, que é bom, eles não fazem porcaria nenhuma, mas eles querem o seu dinheiro, né. Eu não sou afiliada à sindicato de professor. Aí, às vezes, eles vão à escola, ah, professora, a senhora não é do sindicato? Ah, falam, não. Ah, mas se a senhora precisar? Eu falo, se eu precisar, vocês vão ser obrigados a me atender, porque essa é a obrigação de vocês. Eu falei, não vou dar dinheiro para ninguém, não. Sabe, porque, olha, desconto acho que 6% do nosso salário, né, 6% do nosso salário é muita coisa. E sobre as manifestações em Curitiba, o governo está errado, gente. Seu Beto Richa, que vergonha de senhor, hein, parceiro? Olha, que vergonha, assim, abismal. Mandar o policial descer, cacete, em professor. Sabe, quando foi ter lá a manifestação em Brasília, contra a Dilma, estava a galera toda fofa, tirando foto com o policial. Ah, é manifestação pacífica. Aí, quando é professor, pedir melhoria, porque realmente o salário do Paraná é uma vergonha. Eu lembro quando eu morei em Curitiba, eu não dei aula em Curitiba, né, foi a época que eu estava fazendo mestrado. Mas, quando eu ouvi falar, eu falei, gente, mentira que é esse o salário. Porque, assim, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não ganha mal. Eu falo no Mato Grosso do Sul, eu moro em Campo Grande. A gente não ganha mal. A gente só não ganha o justo. Ontem eu ainda estava conversando sobre isso com um colega meu. A gente não ganha o que a gente deveria ganhar. Mas a gente não ganha mal. Mas a gente quer melhoria. Eu quero oratividade a mais, porque eu passo um tempão. Ó, hoje é domingo. Eu vou terminar de gravar esse vídeo e eu vou corrigir prova. E aí, quem é que me paga esse corrigir prova? Não paga. Ah, mas tem o planejamento. Planejamento que eles colocam um em cada dia da semana, porque não dá tempo de você nem respirar. Ah, que lindo. Então, assim, o professor não tem mais... Depois de todas as mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente com o Conselho Tutelar, a gente não pode fazer mais nada, praticamente, com a criança. A gente virou refém do sistema. Nós não temos condições de trabalho na maioria das escolas. E, levando em consideração a escola do governo, né, público ou municipal, as condições de trabalho são muito ruins. Então, tem que manifestar mesmo, tem que fazer greve mesmo. É claro que não sempre. Mas tem que dar uma paralisada ali pra ver se força o governo a fazer alguma coisa. A gente não pode continuar trabalhando do jeito que a gente tá trabalhando. Vocês têm noção da quantidade de professor que pede afastamento todo dia? Porque não aguenta mais? Porque já tá esgotadíssimo, sabe? Tanto de saúde, de física, quanto de saúde mental. Então, ah, tá, eles tão lá atrapalhando. Você jura? Você não tem filho ou não vai ter filho? Seu filho não vai pra escola, né? Você não vai precisar de um professor. Ai, que eu não sou professor. Como é que você conseguiu a profissão que você tem? Foi por correspondência? É? Você não teve nenhum professor a sua vida inteira te ajudando a ser médico, a ser advogado, a ser engenheiro? Porque, nessa hora, todo mundo acha que o professor é vagabundo fazendo greve, né? Fazendo manifestação. Mas ninguém passou pelo banco da escola. Tudo bem. Tem uns políticos aí que não passaram mesmo, né? Mas... Então, sobre as manifestações, eu acho que, assim, a gente tem que apoiar a... A minha opinião é basicamente a de todo mundo. O governo tá errado. Sabe? Principalmente o governo do Paraná. Gente, e aí, eu não sei quem tava falando que a matéria na Gazeta, do povo, que é o jornal Paraná, você não conseguia copiar e colar a matéria sobre as manifestações. Que eles chamam de confronto. Teve até alguém que falou assim, ah, não é confronto, porque confronto é quando ambos os lados são violentos. E, nesse caso, só o professor apanhou. E aí, a gente parou pra pensar naquele policial retardado, que me botou sangue falso, falando que foi agredido por professor. Ô, seu policial, você não foi pra escola não, colega? Você não tem filho que vai pra escola não? Você não quer uma educação melhor pro seu filho? Porque eu nem vou começar a discutir aquele lance da Copa do Mundo, tá? Que, ah, em vez de investir dinheiro em educação, investir em Copa do Mundo, nem vou entrar nesses méritos, tá, minha gente? Porque eu acho que não vem ao caso. Mas eu acho assim, vamos apoiar, né? Se você não tem nada de útil pra dizer, então cala sua boca. Vai fazer seu trabalho bem feito. Um trabalho que, inclusive, você só consegue fazer porque foi um professor que te deu a base da educação, né? Então, os jornais estão todos aí tendenciosos, né? Sensacionalistas. Ai, professores causam balbúrdia. Vai fazer o quê? A gente luta todo dia em sala de aula. Todo dia a gente tá lá lutando pra fazer um país melhor. Quando a gente resolve falar, quando resolve se manifestar, como foi o caso de Curitiba, acho que a gente é baderneiro. A gente luta em silêncio todo dia. As pessoas não têm noção da realidade que a gente enfrenta todos os dias. Sabe, do perigo que a gente corre. Aquela galera que vai dar aula lá no morro. E aquela galera que vai dar aula em escola de periferia. Sabe, o perigo que eu corro todo dia, eu, professor, né? Isso ninguém vê. Isso ninguém vê eu lá cuidando de aluno, tentando fazer com que ele deixe de ser um marginal e vire uma boa pessoa. Aí, não, ó, eu tô fazendo baderna. Faça o meu favor, né, meu senhor? Então, vamos parar um pouco, pensar e dar apoio pros professores que tão lá lutando. Mesmo os professores, gente. Ai, que eu não concordo com isso. Você não concorda? Eles tão lutando por você também. Não é só por eles, é por todos nós. Então, Gessuí, professor, sim. Eles tão lutando por todos os professores. Então, enfim, eu fico até nervosa com essa história. Eu espero que tudo dê certo. Eu espero que o Beto Richa veja a idiotice que ele fez. Que o país comece a parar um pouco. Porque o problema não é só o governo. Os pais também tratam os professores com desdém. Os alunos também tratam os professores com desdém. Então, quem sabe com essa manifestação, a gente perceba que não é o governo que desvaloriza o professor. É a sociedade que desvaloriza o professor. É você que vai lá reclamar da nota do seu filho. É você que vai dar razão pro seu filho ao invés de dar razão pro professor. Você também participa do mesmo movimento do governo. De desvalorização. Então, não são só eles que tão lá em cima. É toda a sociedade. É a sociedade como um todo que tem que parar e prestar atenção nessa manifestação e ver que tá todo mundo fazendo coisa errada. Certo? Ai, desculpa o tom de desabafo, mas, né? Acabei falando sobre as manifestações. Acho que eu já vou colocar esse vídeo ao ar amanhã, na segunda. Hoje é domingo. E espero que dê tudo certo. Força. Aí, galera do Paraná, espero que vocês consigam vencer essa batalha. Estamos juntos. É, ó. Cheguei até a arrepiar. Espero que a gente consiga ainda um dia, com as nossas forças, melhorar esse país. Obrigada quem ficou até aqui, quem me assistiu, quem compartilhou, deu joinha. Um beijo pra vocês todos. E até a próxima.